Se você quer ter todo tipo de aulas em vídeo de forma gratuita para você passar no concurso com macetes, entre outros, então é muito fácil, digita PCI Concursos, clica no primeiro link, clica aqui, aí você vai em aulas, clica em aulas, vai ter aulas de português, matemática, sociológico, direitos ilustrativos, tudo o que você precisa para o concurso. Então, olha, veja, ó, você vai escolher, só você clicar aqui que você vai ter aula e vídeo, são muitas opções, então você pode ver aulas, comentários, uma seis para você responder as questões. Então, aproveite, siga a página do canal Jota Me Ajuda, link na descrição.